Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós estamos lendo Gálatas e aprendendo que aqui nós encontramos uma carta onde não tem festa. Paulo não faz cumprimentos, não manda saudações e coisas desse tipo, porque era uma situação, as igrejas na Galáxia estavam bastante contaminadas e bastante enganadas por judaizantes, por cristãos que tinham se filtrado no meio deles e exigiam que os cristãos praticassem a lei, que os cristãos fossem circuncidados, porque senão não podiam ser salvos. Então tem uma série de arestas ali que Paulo vai precisar parar. Mas ele aqui também, a semelhança do que ele faz nas cartas aos coríntios, ele tem que defender a sua autoridade apostólica, para mostrar que ele tinha o evangelho verdadeiro que ele pregava e havia aqueles que estavam enganando os Gálatas com outro evangelho. Ele falou isso no capítulo 1 de Gálatas, que se vê a um outro trazendo outro evangelho, eles aceitam. Então, depois passados 14 anos, ele escreve no capítulo 2, versículo 1 de Gálatas, Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Isso aqui foi escrito numa época quando muitos cristãos enxergavam Jerusalém como se fosse o Vaticano, porque como a igreja tinha começado em Jerusalém, eles achavam que Jerusalém tinha alguma superioridade. A igreja em Jerusalém, a Assembleia em Jerusalém, achavam que ela era a igreja mãe da cristandade. Basicamente, é o mesmo pensamento que tem o catolicismo romano. A igreja que estava em Roma acabou tomando da primazia e aí dominou sobre... Nós sabemos que a igreja católica não é só a igreja católica romana. Você tem a igreja católica copta, você tem a igreja católica russa, se não me engano, tem umas três ou quatro divisões do catolicismo e cada uma tem o seu patriarca, o seu papa. Eles não são assim tão unidos. E tem também suas diferenças doutrinárias e tudo mais. Você vê isso muito claramente entre os russos, entre os coptas, que saem fora do que é Roma, do que é o Vaticano. Então, Paulo tem que mostrar aqui que o que ele pregava não era diferente do que pregavam os apóstolos que haviam participado do início da igreja. Paulo não tinha participado do início da igreja. Ele começou... Ele se converteu depois. Quando a igreja iniciou, ele ainda era um judeu jovem e, inclusive, ele aparece no livro de Atos guardando as roupas daqueles que iriam apedrejar Estevão. Ali estava ele, estava Paulo ali no meio deles. Mas aí, no capítulo 9, o senhor o alcança e ele se converte. Então, ele sobe agora a Jerusalém e ele explica no versículo 2 e subir por uma revelação. Subir por uma revelação. Por que uma revelação? Para entender esse versículo 2, nós temos que ler ele ligado ao versículo 4. Como se fosse o 4, a continuação do 2. Então, ficaria assim. E subir por uma revelação. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Então, a revelação... O senhor revelou a Paulo que ele precisava ir para Jerusalém. Para quê? Justamente para lá obter a chancela, digamos assim, dos irmãos de Jerusalém, que estava tudo bem com o ministério dele. Que não tinha nada de errado com o evangelho que ele pregava. Que errados estavam os falsos irmãos que se introduziram na igreja. Então, no versículo 2, fala de subir por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E, particularmente, aos que estavam em estima. O que isso quer dizer? Nós sabemos que o evangelho foi dado a Paulo para ser pregado aos gentios. E a Pedro para ser pregado aos judeus. Como assim? Existem mais de um evangelho? Não, o evangelho é o mesmo. Existe uma diferença muito pequena na mensagem que, quando Pedro pregou lá em Atos 2, a sua audiência era formada por judeus. Então, ele vai, vamos lá para Atos 2, vamos ver as palavras que Pedro usa. Atos 2, versículo 38. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos. Quando, no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui, nessa pregação de Pedro, tem um detalhe que é pequeno, assim, mas importante, porque ele estava pregando aos judeus. E o evangelho pregado aos judeus tem esse verbo arrepender. Arrependei-vos. Quando Paulo prega para Paulo e Silas, eles pregam para o carcereiro de Filipos, eles não falam arrependei-vos. Eles falam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E o arrependimento? Eles não tinham de que se arrepender. Agora, até é engraçado falar isso, né? Como? Você está falando que eles não tinham de que se arrepender? Não tinham pecados? Claro que tinha pecados. Mas eles não tinham a lei, porque era gentil o carcereiro de Filipos. Então, se você falasse assim, carcereiro, você tem que se arrepender. Ele fala assim, mas arrepender de quê? Ele ia ficar na dúvida, porque ele não tinha a lei, ele não tinha os dez mandamentos, ele não tinha toda aquela bagagem da lei dada aos judeus, aos hebreus, que os hebreus abandonaram, os judeus abandonaram a lei. Os judeus estavam vivendo em contradição, em desobediência à lei. Então, para os judeus, Pedro precisa falar, arrependei-vos. Ele tem que falar do mesmo modo como João Batista na sua pregação, e João Batista não é não é igreja ainda, lembre-se disso. João Batista pregava para israelitas, para judeus. E João Batista, o que ele falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Por que arrepender? Porque eles tinham abandonado a lei. Porque eles eram culpados de conhecer a vontade de Deus e não praticá-la. Então, Pedro, aqui em Atos 2, ele tem que dar essa mensagem. E disse-lhes, Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui tem um outro detalhe também, que é para remissão de pecados. Eles precisavam se arrepender reconhecendo a culpa que eles tinham de ter abandonado a lei de Deus e eles precisavam ficar do lado de Deus contra si mesmos. O que significa isso? Quando você se reconhece pecador, você se coloca ao lado de Deus e você se coloca contra si mesmo, porque Deus nos acusa de pecado. E aí eles foram batizados para remissão ou para o perdão ou retirada dos pecados. Quem lê isso aqui, arrependei-vos, cada um seja batizado, pensa que a salvação aqui seja pelo batismo. Mas não é. Não é pelo batismo, de jeito nenhum. quando nós lemos várias passagens do Novo Testamento, a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, diz isso, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus. Em João 3, 16 também, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no Ingênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 36 fala aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. essa ideia e tem muitas outras no Novo Testamento. O próprio ladrão na cruz, ele se converteu quando ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Ele não foi batizado. Então, o batismo realmente não é um elemento vital para a salvação da pessoa. Para nós, cristãos, ele é uma ordenança, assim como é a ceia do Senhor, porque nós recebemos apenas duas ordenanças. Uma, no começo da nossa vida cristã, que é o batismo, que é feito uma vez, uma vez só. E a outra, a ceia do Senhor, que é feita a cada primeiro dia da semana. Essas são as únicas ordenanças que nós recebemos para obedecer. Eu tenho uma anotação, deixa eu ver se eu acho aqui. Devo achar já. Espera aí. Isso aqui explica bem a diferença do batismo entre as diferentes classes de pessoas que nós encontramos. Para os judeus, em Atos 2, 28, a mensagem foi essa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, veja a ordem das coisas. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo. Terceiro, recepção do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Então, tem o arrependimento porque eles eram culpados. Não só, os judeus não eram culpados apenas de não guardar a lei, mas eles eram culpados da morte, da morte do Messias. Eles não receberam o Messias. Eles tinham que se arrepender porque eles simplesmente pregaram o Messias na cruz. Aí, quando você vai para Atos 8, por exemplo, nós encontramos alguns samaritanos. Atos 8, versículo 14. Ali diz o seguinte, Os apóstolos, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. aqui nós vemos que eles foram batizados, eles creram, aqui em Atos 8, 14 e 17, os samaritanos primeiro precisaram crer, depois foram batizados nas águas e aí, então, eles receberam o selo do Espírito. Mas não fala nada de arrependimento porque os samaritanos não eram culpados da morte do Senhor Jesus e nem eram culpados eles de negligenciarem a lei. Eles não eram judeus, eles não eram hebreus genuínos, os samaritanos eram um povo, um povo gentil que foi introduzido nas terras esvaziadas depois da da diáspora, depois que o povo judeu foi levado para outras nações, as dez tribos foram levadas para outras nações, ficou a terra vazia. Então, aí veio um outro povo e se instalou ali e os sacerdotes ensinaram o judaísmo para eles. Mas eles são judeus piratas, fake. Eles praticam o judaísmo fake, um judaísmo que não é o original que tinha sido praticado pelos judeus. E como a mulher samaritana dizia, senhor, vocês adoram em Jerusalém e nós adoramos neste monte. Então, tem um monte em Samaria que era o lugar de adoração deles. Mas para eles não é dito nada de arrependimento quando eles escutam o evangelho. Quando a gente vai lá para Atos 10, nós vemos que Pedro está pregando o evangelho para Cornélio. Cornélio era um homem nascido de novo porque ele tinha recebido a palavra de Deus por ele ser um prosélito. Ele era um gentil convertido ao judaísmo. então ele teve contato com a palavra de Deus e uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus a palavra de Deus gera vida nessa pessoa. Então Cornélio era nascido de novo. Nascido da água da palavra. Muitos confundem a passagem de João capítulo 3 quando fala se não nascer da água e do espírito não verás não entrarás no reino. Muitos falam essa é a água do batismo. Não, não tem nada a ver com o batismo porque Cornélio foi um que era nascido de novo e como ele era nascido de novo? Porque as esmolas e as orações dele eram agradáveis a Deus e nós sabemos que lá por Romanos na carta aos Romanos capítulo 3 se não me engano ninguém busca a Deus e nada que o homem faz pode agradar a Deus então como é que podia Cornélio agradar a Deus com as suas orações e com as suas esmolas porque ele era um homem nascido de novo ele não era um homem mais no seu estado original de Adão então ele tinha a vida mas ainda faltava ele receber o evangelho puro preciso a mensagem clara do evangelho para crer em Jesus porque ele tinha a vida mas não sabia que ele era Jesus e aí quando ele recebe é que ele crê em Jesus e quando ele crê em Jesus ele já é já é selado com o Espírito Santo isso está em Atos capítulo 10 versículo 44 quem quiser depois ler os versículos anteriores é muito bom porque ali ali tem um resumo do que é o evangelho e dizendo Pedro ainda essas coisas essas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus respondeu então Pedro pode alguém porventura recusar a água o batismo para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo então esses esses que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome do Senhor então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias então mais uma vez aqui nós vemos um outro povo que eram os gentios onde o evangelho pregado a eles exigia primeiro crer exercer fé em Jesus segundo receberam o Espírito Santo foram selados e em terceiro lugar foram batizados nas águas repare a diferença para os judeus primeiro veio a mensagem de arrependimento arrependei-vos depois crer no Messias depois o batismo nas águas e depois do batismo o selo do Espírito para os os samaritanos primeiro veio a fé crer segundo veio o batismo nas águas em terceiro veio o selo do Espírito muito parecido com o que aconteceu com os gentios e depois você tem um caso que é não é Pedro mas é Paulo dos Atos 19 Atos 19 Paulo chega a Éfeso e acha ali alguns discípulos que na realidade eles eram discípulos de João Batista disse-lhes no 19.2 e disse-lhes recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces e eles disseram-lhe nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo perguntou-lhes então em que sois batizados então e eles disseram no batismo de João mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam e esses eram ao todo uns doze homens então então aqui teve uma outra situação em Atos em Atos capítulo 19 em que discípulos de João Batista lembre-se eles não faziam parte da igreja eles eram judeus que tinham escutado a pregação de João Batista eles precisaram crer serem novamente batizados agora em nome do Senhor Jesus o que isso quer dizer que antes eles tinham sido batizados a João Batista agora eles foram batizados a Jesus assim como os hebreus lá na saída do Egito foram batizados a Moisés quando eles passaram pelo mar isso é falado em em Coríntios então a ordem foi essa para esses que eram os discípulos de João Batista crer ser rebatizado porque eles não tinham batismo cristão e receber o cedo do Espírito Santo então você vê que tem essas diferenças são porque Deus deu chaves para Pedro as chaves para ele abrir para o reino diferentes classes de pessoas não deu uma chave só por isso que nós vemos diferenças na pregação e no batismo também para cada classe de pessoas visite o canal respondidas no youtube também respondi.com.br e 3minutos.net baixe os livros e o aplicativo para o